Salve o Corinthians, é o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil Tu és orgulhoa, dos testes artistas do Brasil E o teu passado é uma bandeira do presente avalição E morar sempre os primeiros do nosso esporte vertão E Corinthians, grande, sempre é o caneiro És do Brasil, o clube mais brasileiro Salve o Corinthians, é o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil Tu és orgulhoa, dos testes artistas do Brasil